Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor melhor canal do mundo. Hoje nós vamos dar uma olhada na atualização aí de Tree of Savior. É, meus amigos, Tree of Savior tá atualizando aí. Pra quem acompanha o canal sabe que eu tô jogando desde o lançamento do servidor. É um jogo que tem sido bem casual, né? Eu logo quando eu quero faço as coisas que eu quero, principalmente quest, então tem me atendido bastante. E nesse mês em específico, setembro, eles tão colocando atualizações e tão colocando novos eventos no jogo. Então bora lá, ó. A gente tem um evento de login. Pra você aí que tá começando a jogar ainda dá tempo de pegar os eventos de login, né? São 25 dias, apesar de que não vai dar tempo de pegar todos, porque hoje já é... Se você tá vendo esse vídeo no lançamento, hoje é 12? 12? Perdi o rumo da data aqui. Mas enfim, você não vai conseguir pegar todos, mas pelo menos metade você pega. E tem bastante coisa interessante aqui, bastante material. Tem cupom de cupoli também, vocês vão ver o que é cupoli já já. Outra coisa que a gente tem é mais um evento diário, onde você pode pegar moedas de vaivora. Pode pegar várias coisas que vão ser úteis pra sua conta. Então, dois eventos diários de login e mais o evento do Indique Um Amigo. Se você tiver algum amigo aí que tá afim de jogar alguma coisa, mas tá sem jogar nada, você pode simplesmente indicar ele, ó, com o seu código. Inclusive, tá aqui o meu código, né? Vou deixar aí também no primeiro comentário fixado, se alguém quiser usar o meu código aí. Mas você pode convidar os seus amigos. Você pode receber várias recompensas, inclusive aqui o negocinho de limpar as dungeons lá, né? O Soli Hunt, três vezes, ó lá. Fora token da deusa, fora várias outras coisas. O que mudou basicamente? O God's Glory, que é esse negocinho que fica aqui, ó. Ele é um gachazinho. Basicamente, você abre ele com algumas moedas que você ganha jogando, ou que você ganha comprando. Esse TP aqui é a moeda paga também. E aí, você pode simplesmente ganhar aí algumas roupas, algumas asas, alguns enfeitos pro seu personagem, isso é bem legal. Mas é pra quem gosta, basicamente, de deixar o seu personagem bem bonito, né? Se você não quiser jogar no gacha, também dá pra comprar as asas do jogo, de outros jogadores, farmando prato e comprando direto no leilão. Logicamente, é bem caro, você vai ter que farmar bastante, mas pelo menos é uma alternativa. Ainda assim, se quiser tentar sua sorte, 170 TP dá 11 tiros no gacha. Não muda nada, não. É só visual. Outra coisa que mudou nessa atualização foi o Mercado Negro. O Mercado Negro é uma nova... um novo recurso, digamos assim. Ele fica nas cidades principais. E é esse martelinho cinza aqui, ó. Black Market. O que você faz? Você entra aqui e aí você vê as coisas que o jogo tá fazendo de leilão. Então, por exemplo, 5 milhões de prata hoje concedem aí... Advances... Buguei tudo. Advances in Can't Scroll. É um baúzinho que vem com 1.000 Advances in Can't Scroll. Você pode aí dar o seu bid, né? Se eu quisesse, por exemplo... Atualmente eu não tenho moeda pra isso, mas se eu quisesse jogar aqui 6 milhões e esperar, no fim dessa contagem, o jogador que deu o maior bid, ele fica com o item. Aqui a gente tem alguns, ó, que estão marcados. Então, esse aqui começa em 17 horas. Pra quem, por exemplo, quer abrir lá os cupoles, mas não quer gastar dinheiro com isso, não quer fazer evento também, você pode simplesmente dar lá o seu lance no leilão. E aí você concorre contra outros jogadores em quem dá a maior quantidade de prata em troca desses itens. 10 cupons do cupole. E aí hoje ainda vai entrar bastante coisa, ó. Vai entrar muita coisa, inclusive. Aí é só ficar de olho aqui. Quando você tiver interesse em algum item, você fica de olho no relógio, porque o leilão vai começar nessa data específica. Atualmente eu não tenho nada, né? Eu sou pobre, eu tenho pouca prata, eu farmei pouco, mas pelo menos a gente pode observar o que tá sendo vendido ali, já é alguma coisa. O jogo também teve algumas mudanças de classe, teve várias atualizações aí de skills de classe, né? Eles estão trazendo bastante atualização, assim, de melhoria de vida, principalmente pros jogadores, e tá sendo bem interessante. Mais um evento que tá rolando é o evento da Roleta da Deusa. Como que funciona? Você vai chegar na Roleta da Deusa em qualquer cidade principal também e vai interagir com ela. Aqui você pode roletar pelo Popo, que é o Popolion lá, que você ganha enquanto você faz o... Eu acho que o meu Popolion... Ah, tá aqui, ó. Popo Boost. Conforme você vai completando o seu Popo Boost, você ganha aí rodadas pra essa roleta, pra essa primeira opção aqui. O que a gente quer fazer é isso aqui, ó. Roleta da Deusa. A Roleta da Deusa, ela pode vir várias coisas, inclusive um voucher de seleção de classe especial, que é o tão temido voucher de classe especial, né? A galera começa a jogar, vê lá o Russar e fala... Nossa, eu tenho que comprar isso aqui com dinheiro real. Nossa, eu não tenho dinheiro. Cara, isso aqui dá pra você farmar no jogo também. Você farma prata no jogo, compra skins de outros jogadores, desconstrói elas e vai juntando ponto até conseguir pegar o passo especial. Demora, obviamente, porque é uma classe paga, eles não iam te dar de graça também. Mas caso você queira tentar a sua sorte na Roleta da Deusa sem gastar nenhum dinheiro, é pra isso que serve esse evento que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão interagir com a Roleta da Deusa e clicar em Raybon Bridge. Como que funciona o Raybon Bridge? Ele é uma série de Jump Puzzles, né? Que é aquelas... Você só precisa pular, basicamente. Só que aí que tá o negócio. Durante o trajeto tem alguns checkpoints. Eu consegui terminar já ontem também, uma vez, né? Testei aqui, passei raiva pra caramba até terminar. Mas é um evento legal, é um evento divertido, diferente do que o que a gente tá acostumado em outros jogos. Assim, você vai cair, é normal. Ainda mais se você for lesado que nem eu, tiver habilidades de uma velha esclerosada de 80 anos. Mas é normal, você consegue completar. Não é tão impossível assim, não. Se eu conseguir, você consegue. Pode ter certeza disso. Se eu morro em tutorial de jogo e conseguir, você consegue. Então, assim, é um evento de paciência. É um evento que, assim, os caras não querem simplesmente colocar a parada gratuita. Porque é um evento interativo, sabe? É pra você ir lá e, sei lá, jogar e ter o seu tempo no jogo, ter um costume, se divertir de outra forma, né? Ao invés dos caras fazerem um evento pra você simplesmente coletar no e-mail e isso não teria tanta graça assim. E aí a gente ganha duas moedinhas da Deus, ó. Você pode obter duas por dia. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Imagina, a gente ganha durante a gravação aqui. Dream do Dream, pô. Ó, você volta na roleta e tá aqui só as duas tentativas, ó. Spin the Rollet. Ó, imagina. A gente ganha a classe durante a gravação. Beleza, um premium classe A, material de craft. E vamos tentar de novo. Ó, classe A de novo. Legal. Não tem mais como roletar, a gente só pegou duas. Então é esse o evento. Você pode simplesmente pegar duas moedas por dia. Outra coisa que abriu de novidade também é a questão do cupole. Esse bichinho que tá voando perto de mim aqui, ele é um cupole. É um petzinho de combate. Basicamente, ele te dá uns status adicionais com base no que você pegou ele, ó. Então, atualmente, eu tenho dois cupoles super raros. Na verdade, três cupoles super raros. Mas o que a gente quer, na verdade, é o ultra raro. Tem uma chance de cair. Ele dá uns status ali bem legais até, umas passivinhas legais também. Esse cupom, você ganha tanto em eventos quanto comprando com o dinheiro real. Aí vai muito da sua sorte. Tem gente que eu já vi pegar o ultra raro sem precisar gastar dinheiro. Os meus são super raros, eles me atendem super bem, mas pegar um ultra raro seria o fino do fino. Eles colocaram essa aqui e essa aqui, se eu não me engano. São duas cupoles novas, ó. É bem legalzinho. E elas só ficam aí acompanhando seu personagem e acrescentam alguns status em relação aos cupoles. E teve um outro evento que entrou também, que é as batalhas de bloqueio. Deixa eu dar uma olhada se tem aqui sala disponível na batalha de bloqueio. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Batalha disponível na batalha... Batalha da batalha. Batalha disponível nas missões de bloqueio, nas batalhas de bloqueio. Isso aqui é um evento para as guildas fazerem. O que acontece? As guildas, elas entram na batalha de bloqueio e elas... Deixa eu ver se dá para entrar, mas eu acho que não dá para entrar. Ah, dá sim, ó. As guildas, elas disputam... Eu vou morrer aqui, provavelmente, porque isso é um evento feito para a guilda, mas elas disputam quem limpa isso aqui mais rápido. E aí, quem limpa mais rápido, além de entrar para um ranking, ganha alguns itens aí especiais, ganham também um título, ganham um ranking no servidor. Ó. Não é tão difícil limpar, não, mas geralmente eles fazem isso aqui em guilda. Pelo menos eu acho que não é tão difícil limpar, mas eles fazem em guilda para ser o mais rápido possível. Tem essa coisa do Popo Boast também, né? Eu completei o meu Popo Boast aqui, mas ainda faltam algumas missões em relação a Guide Quests aqui. Tá difícil hoje, cara. Mas, ó lá, eu tenho que ficar fazendo algumas coisinhas, solo hunt, etc, abrir as próximas, mas o importante é que deu para ganhar bastante material conforme você vai pegando aí o seu item leve, ó. Dá para ganhar bastante material para melhorar demais a sua conta. Então, se você quiser jogar o Tree of Saver, o link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Você pode ir lá, clicar, criar sua conta, já baixar. É um jogo bem leve também, vai rodar em boa parte dos PCs. E a progressão do jogo é bem tranquila. Você começa fazendo quest e vai chegar até um certo nível ali onde as quests elas não te upam mais. E aí você faz algumas danjãozinhas, meia dúzia de danjão aí. E você está no 510 também. Como eu disse para vocês, a minha conta está evoluindo aos poucos, ó. Eu já estou com o último tier basicamente das armas e das armaduras. Agora é chegar ali no máximo possível do mais 20, né? Depois melhorar o personagem com detalhes como Vaivora e várias outras coisas que são bem específicas para o endgame. Inclusive eu já ia me esquecendo, cara, como eu sou ingrato, eu já ia me esquecendo, velho. Esse vídeo, todo o conteúdo de Tree of Saver, tudo que eu passei no jogo, pelo menos quase tudo que eu passei no jogo até agora, não existiria sem o apoio do pessoal do Discord, velho. Discord do Tree of Saver, pessoal, é muito gente fina. Um abraço para cada um deles lá. Esse horário não tem ninguém online, né? Porque só... Eu estou gravando o vídeo aqui, enfim. Mas, cara, que comunidade receptiva. Lógico, não é uma comunidade de 100 mil membros, aquela coisa toda, mas o pessoal é muito receptivo. Tem lá a comunidade em português, em espanhol e em inglês. Então, assim, se vocês forem começar a jogar Tree of Saver, entrem no Discord, façam amizade com o pessoal ali, porque eles ajudam demais. É uma comunidade receptiva para caramba. E eu, mano, agradeço de coração aí cada um que ajudou. Infelizmente, eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo e se eu falar um ou outro vai ficar injusto, mas eu dedico esse vídeo aí e todo o conteúdo que eu criei de Tree of Saver à comunidade do jogo, porque os caras são muito foda. No mais, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a presença de cada um de vocês até essa parte do vídeo. Lembrando que se gostaram, ajudem aí o canal, cara. Likezinho, dislike, comentário, compartilhamento. Comenta aí se você está jogando o Tree of Saver ou não, se você tem vontade de jogar ele, mas não tem amigos para jogar. Eu também não tenho nem guilda para vocês terem ideia, mas comenta aí se vocês gostam do jogo, se vocês têm interesse no jogo. Nos vemos na próxima. Esse foi o Tree of Saver. Valeu, falou, é nóis. Tchau, tchau.